Fala aí galera que tá feito pra vocês de qualquer um jogo que essa é minha hito do canal Fala aí galera que tá feito pra vocês de Curtiu a minha série doce de subir E só pra mostrar pra vocês o que nesse meio tempo Meio não, muito tempo sem esse vídeo Olha aqui, já percebo pela louça Eu saquei esses textos, mas não tinha esse, nem esse e nem esse E nem esse, então bora logo casar Tô subindo esse universo paralelar Calma aí, pra mim tá muito baixo Agora tá bom Tá ótimo Acho que essa é a maior Vamos pra cá E eu tô com muitas novas armas Começando pelo O apão modelo 2 É o modelo 2 Esse daqui só aqui, que eu sou gato Vou acabar com a rata de todo mundo aqui Pronto Pronto Foi mega difícil Vamos capturar mais que a maior né É maior do que nada né capítulo Esse daqui que é melhor Muito grande Valeu muito a pena Eu consigo voar Eu consigo voar Ah não Ah não E pega E pega Bem por pouquinho Você viu, não foi? Peguei muito pouco Muito pouquinho Eu consigo voar Rico 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 Dois Dois Tá bom Eu consigo voar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma hora. Ok, essa é a arma que eu tô usando, né? Essa é a arma que eu tô usando. Tonto. Oi? Eu não sou a pessoa de 8, não é? Tá mentindo, né, sou? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Que leve eu sou? Que leve eu sou? Quando chega.... Um bolinho É um bolinho fica aqui Wow Um dia eu vou descobrir que eu não vou sofrer, não? Ah, só leva a 16. Desculpa. Olha quanta pessoa desce. Muda a música. Vou abrir até que leve o tempo. R$ 39,00 por enquanto. Não, 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 não. Como é que aqui vai ser? Eu vou com essa série. Esse é o... não vai ter mais série porque... Porque não dá mais, né? Não dá mais, né? Não dá mais. Eu sou... Vale a pena a pessoa que você sai desse filme. Vale a pena. Eu tenho que capturar quatro desse bicho. É horrível. E aí, pessoal. Eu tomo um reguinho. Acabou de fazer um reguinho de qualquer outro jogo. Ainda? Não dá. Mas, pessoal fazendo aqui. Assisti o vídeo para começar. Aqui, ó. Tudo isso. Ah, tá. Sai logo. Acertou, acertou. Ô, agora já salto. Só que eu capturei dois. Papá, papá, papá. Ô. Papá. Pão. Capítulo e quatro. Ah, fião. Uhum. Tchau. 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 Tchau.